Bom pessoal, estamos aqui agora com um estudo científico muito interessante, duplo-cego, randomizado, controlado, publicado na Science, que é uma das revistas científicas de maior prestígio do mundo, com a participação de 68 alunos e estudantes universitários. O Alicrim foi testado aqui, ele foi avaliado em relação ao desempenho da memória, ansiedade, depressão e qualidade do sono nesses estudantes. Muitos estudantes, eles usam café para causar um certo nível de insônia. Alguns são mais sensíveis aos efeitos das metilxantinas, da cafeína presente no café, outras pessoas são menos sensíveis. Será que causar um certo grau de insônia para poder estudar mais durante a madrugada é algo benéfico? Já que a gente já sabe que a fixação do conhecimento que a gente está adquirindo ali durante o dia ocorre durante o sono. Eu acredito, particularmente, que o Alicrim seja mais interessante do que o café, se a gente levar em conta isso que eu falei. Então, foi um estudo que usou o Alicrim oral 500mg duas vezes ao dia ou o placebo. Um grupo recebeu Alicrim, 500mg duas vezes ao dia, outro grupo recebeu placebo também duas vezes ao dia. Ninguém sabia o que estava usando. Os resultados mostraram que sim, o uso do Alicrim aumentou a memória prospectiva e retrospectiva, reduziu a ansiedade, a depressão e melhorou a qualidade do sono desses estudantes universitários. É uma planta muito interessante e, nesta dosagem, é uma planta totalmente segura. Um grande abraço e até a próxima!